Fala galera, beleza? Bom demais? Cara, eu tinha criado um evento aqui, tá? Pra hoje, tô gravando esse vídeo domingo dia 22 aí, os 5, tá? E achei que eu tinha criado esse evento, mas eu criei pro dia anterior, eu queria discutir pra vocês, porque hoje eu já vi que tava no cronograma, né? De não fazer a live aí. Só que eu cheguei aqui, tô trocando daí e tal, eu vou dar uma brincada na Truvo, tá? Eu sei que parece que tem... Eu fiz um teste agora no YouTube lá e a gente lá, né? Acho que teve 6 views, tá? Se tiver alguma galera aí que quiser ver, trocar ideia, eu vou começar um Soul Level 1 casual aqui, tá? Beleza? E amanhã, hoje no caso, né? Que já passou de meia-noite, eu termino aí. Pela primeira vez aí, eu dei o ringue pra vocês e começa a montar aí um Soul Level 1, beleza? Hoje vai ser um negócio bem de boa, já dando uma estudada aqui pra ver como a gente vai começar o nosso Soul Level 1 amanhã, beleza? Beijo no coração, galera. Desculpa aí a confusão e é nóis. Tem que tá na descrição aí, beleza? Beleza?